e bem-vindos leoninho como disse esse aqui é o segundo vídeo falando para você da terceira quarta semana do mês de agosto 2019 2019 o ano regido por mate o ano de acontecimentos inesperados em nossa vida já coisas boas ou ruins mas geralmente são coisas boas né que tendem a mudar nossa vida de uma forma muito boa e agradável ok você novo no canal por favor se inscreva de seu like aí por favor ative o sininho porque assim o youtube vai notificar de você toda vez que tiver vídeos novos aqui nosso canal reação seu signo viu muito obrigado espero que esteja gostando aí né das nossas previsões e vamos saber do amor aí leoninos como é que será para você aí essa terceira quarta semana finalizando o mês de agosto de 2019 e vamos lá muita energia positiva semana terceira quarta semana saiu a carta da árvore e a carta da mulher a carta da árvore que no amor a carta da árvore diz sempre fala em raízes forte firme né solidez então é um momento aí para os leoninos aí firmar os seus relacionamentos né e aprofundar muito mais aí concretizando assim de alguma forma o relacionamento aí para casamento para noivar e afirmar até namoro também ok vocês são muito disposto também quanto casal aí também para também você construir junto né isso pode ter aquisição da casa própria como aquisição de bens também certo além da casa própria quarta semana finalizando aqui para vocês no amor leonino saiu a carta que da mulher ela favorece as mulheres o signo de leão é o momento é que vocês são daquele espírito de liberdade né estão sentindo-se leve então rádio muito radiantes né muito brilho e aí poder não é daí para solteiras de leão mais de uma pessoa na vida de você nessa quarta semana aí leoninos vamos saber trabalho e finanças como que será então terceira quarta semana aqui do mês de agosto vamos lá muita energia positiva terceira quarta semana saiu a carta aqui do caixão ea carta duas cartas excelente viu ea carta da cruz terceira semana a carta do caixão ela aqui tá direcionada aí favor a os desempregados e pessoas que estão não estão aí no mercado de trabalho os leoninos anos é procurando em busca de trabalho a carta do caixão você fala assim renovação de ciclos né renovação de ciclos então ela fala de renascimento é um período para você depois de uma fase ruim pode chegar aqui para você uma proposta de emprego aí para você ingressar numa área que você goste muito de atuar tanto que saiu na quarta semana aqui ó a carta da cruz ela sempre fala de vitória sucesso conquistas à vista para os desempregados aí pode você ingressar numa área e uma área muito promissora e com certeza também entrando dinheiro para vocês aí nessa quarta semana para os que estão aí trabalhando também sucesso e vitória podem ter premiações né promoção também então a fase que vocês aí de conquista e chegando aí entrando dinheiro na vida de vocês reunindo nessa quarta semana aí viu vamos saber da saúde como que será então aí terceira quarta semana muita energia positiva terceira quarta semana a carta do urso novamente e a carta da âncora a carta do urso novamente explicando para você aí nessa terceira semana aí de agosto leonino novamente falando aí uma carta que pede cautela cuidado com os excessos para você nesse mês de agosto viu excesso que eu sempre estou falando excesso alimentar de líquido e também aí de relação sedentarismo então por favor veja bem os sinais que o seu corpo está te dando e agora de uma vez por toda corra atrás aí da sua saúde de uma melhor qualidade de saúde meditação dieta pode ser exercício então veja bem os os sinais que o corpo está te dando e procure aí cuidar mais de você ter uma melhor qualidade de vida a carta da âncora que já faz da fala para você finalizando em um mês de agosto para que você vai estar no momento equilíbrio muito disposto muita energia e você está bastante equilibrado tanto mentalmente fisicamente como espiritualmente então finalizando o mês aí você vai estar com excelente saúde aí leoninos ok foi nosso segundo vídeo muito obrigado e volte sempre leoninos